Olá sonhador, olá sonhador, olá sonha kids! Eu sou a Jaqueline Bisca e esse é mais um vídeo da série Alimentação Lúdica. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esses ratinhos de bisnaguinha. Olha só que fofo, fica muito legal. E vocês podem fazer com os itens que tiverem aí em casa, tá bom? Dá pra adaptar tudo que eu usei aqui. Você vai precisar de uma bisnaguinha, dá pra fazer com outros tipos de pão também, tá bom? Então, não vai ficar exatamente o mesmo formato, mas enfim, vão ser outros bichinhos. Aqui eu tenho uma cenoura, já tá cortadinha, dá pra substituir por pepino. Tem também uvas, que dá pra substituir por tomate cereja, por exemplo, tá? Tem outros alimentos, claro. Aqui eu tenho uma folhinha de coentro, dá pra usar cebolinha, enfim, outros itens. Também tenho pimenta do reino e, além disso, eu tenho um patêzinho aqui também, que a gente vai usar pra fazer o recheio do nosso ratinho. Então, vamos lá? Pra começar, a gente vai fazer alguns recortezinhos aqui, digamos, com a faca, tá bom? Então, se você for criança, dependendo da sua idade, é legal chamar alguém pra te ajudar nesse momento. Fiz aqui, ó, um cortezinho com a faca. Você pode fazer um quadrado ou então um pouco oval aqui, tá? Que vai ser onde a gente vai rechear com o patê. Aqui atrás eu fiz um furinho pra gente colocar o rabinho dele. Aqui na frente eu fiz de fora a fora, um cortezinho aqui de fora a fora, aqui vão as orelhas. E aqui na frente um buraquinho pro nariz. Então, vamos começar a colocar as partezinhas do corpinho dele. Eu vou roubar aqui duas orelhinhas pra fazer o nosso ratinho. Se a sua cenoura for muito grande, como foi o caso da minha, é só cortar as laterais dela pra elas encaixarem melhor, tá bom? Mas basicamente é uma fatiazinha de cenoura, tá? Só pra explicar melhor, porque eu já tinha deixado pré-pronto, né? Aí eu vou colocar uma lasquinha de cenoura, um pedacinho mesmo de cenoura, aqui no lugar do nariz. Se você quiser, você pode optar por pegar um tomate cereja ou uma uva, cortar e encaixar ele aqui. Desse aqui eu vou deixar dessa forma, tá bom? Aí eu vou colocar as pimentinhas do reino. Opa! Temos um olhinho fujão aqui. Vou colocar o recheiozinho dele, que aqui eu optei por usar um patê, tá? Mas você pode colocar catupiry, você pode colocar aronese, algum outro patê que você goste, queijo ralado por cima pra decorar, fica muito bonito, tá? Dá pra usar um orégano, por exemplo, aqui também. Nesse eu vou deixar assim mesmo. Mas aí só vai faltar a gente finalizar com o rabinho. Que lindo! Olha, eu vou colocar a folhinha de coentro aqui, encaixadinha. Esse foi o melhor rabinho que eu fiz até agora. Olha só que fofo que ficou. É muito lúdico, muito divertido de comer. Espero que vocês tenham gostado. E caso você faça aí na sua casa, não esquece de marcar a gente que eu vou adorar ver. Combinado? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!